Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Essa é a questão número 1, o BMEP 2021 nível 2. Vamos lá? Ó, Geraldo está medindo o comprimento de um selo com um pedaço de régua graduada em centímetros, como mostra a figura. Qual é o comprimento do selo? Está aqui o selo, está vendo? E ele está com essa régua, sendo que ele bota aqui a partir do 30. Isso pode confundir algumas pessoas, mas vamos ver aqui, nada de mais, questão considerada até fácil. Do centímetro 30 até o 29, você pode ver que daqui para cá tem o quê? Um centímetro, do 30 ao 29, um. E do 29 até o 28, mais um. Pode ver que o selo vem aqui, até o 28, tranquilamente. Então, mais um centímetro aqui. Ó, pode ver que do 28 ao 27 o selo também chega, ó. Está vendo? Então, do 28 ao 27, mais um centímetro. E do 27 ao 26, você não vai colocar inteiro. Por quê, professor? Porque você pode ver que o selo não chega aqui, ó, no centímetro 26. E aí, professor? Você pode ver, por exemplo, que entre o 30 e o 29, tem uns tracinhos pequenininhos, ó, certo? E tem um tracinho maior. Esse tracinho maior divide o quê? Divide esse centímetro do 30 ao 29 ao meio. É a mesma coisa que ocorre aqui, ó. Do 29 ao 28, esse tracinho, ó, divide ao meio. E aqui ocorre a mesma coisa, ó. Do 27 ao 26, esse tracinho aqui, ó, divide esse centímetro ao meio. Porém, ele está aqui, se o selo chegasse até aqui, ó, seria 1, 2, 3, meio é 0,5. Então, ficaria 1, 2, 3, 5. Mas você pode ver que nem tem a sua opção 3,5 já para não deixar de dúvida. Ele para aqui, ó, no anterior, esse pequenininho aqui anterior. Então, ó, aqui até aqui é 3, 1, 2, 3, ó, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4. Então, letra D. Espero que você tenha entendido. Assista o resto da playlist que tem as outras questões que estão aqui no final da sua videoaula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.